Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje uma novidade muito top que eu queria anunciar já faz um tempinho Mas chegou a hora porque eu recebi uma caixa Uma caixa preta? Uma caixa preta da Geekster É isso daí, essa é a novidade Temos um novo parceiro no canal, o Bruno Clash E ele me mandou essa caixa preta aqui, ó Caixa preta em meu nome, destinatário, pá Da Geekster, é isso daí Geekster, eu vou falar um pouquinho pra vocês e vou mostrar aqui na tela também pra vocês o que é a Geekster Tô mostrando algumas imagens pra vocês aí Geekster é uma loja de produtos É... vamos dizer geek, né? Nerd, produtos nerd, geek Cara, muita variedade Temos aí diversas coisas muito tops Eu dei uma olhada no site, vasculhei tudo Cara, tem muita coisa top Mas uma novidade muito bacana Mas uma novidade muito bacana que o Thomas já me mandou, já me deu a ideia É... o Thomas é o brother que tá em contato comigo É o rapaz da Geekster É isso daí Já agradecendo aí de coração Thomas, tamo junto Espero que a parceria seja longa aí É... e muito proveitosa pra mim E para os meus inscritos também, beleza? Então é isso daí, eu vou falar um pouquinho a Geekster Vocês tão vendo as imagens É... eles tem vários produtos muito tops Tematizados Cara, tem coisas de... é... do Deadpool Do Game of Thrones É... League of Legends pra quem gosta Minecraft, Marvel Pokémon, Star Wars The Walking Dead E a novidade é que ele já me confirmou Que ainda essa semana Ele vai incluir aí Algumas coisas de Clash of Clans, mano É isso daí Teremos uma loja aqui no Brasil Pra gente comprar em reais Sem demora Entrega rápida Tem entregas em 3 dias, mano Em até 3 dias, cara Você tá com o produto na mão E tem Clash of Clans, mano É isso daí Ainda não tá lá no site agora Mas ele já me confirmou Já tá chegando os produtos Ele vai incluir Mas como eu não quis esperar Eu quero abrir minha caixinha Pra ver o que ele me mandou E ele falou que vai colocar Essa semana ainda Os itens de Clash of Clans No site Pra vocês poderem comprar Então Eu já recomendo pra vocês Já salva aí Já favorita esse site Já clica no link agora Que tá na descrição Aqui embaixo Já vai tá na primeira linha da descrição Clica no site aí Pra fortalecer O canal Bruno Clash E pra vocês conhecerem também A loja da Geekster Muitos produtos Muito tops, cara Mano, eu fiquei alucinado Ele tem chapéus Tem máscara Chaveiros É... Máscara Máscara de dormir Já falei também, né Camisetas Canecas Tudo tematizado Da Marvel Tem action figures Tem Lego Tem pop Aqueles bonequinhos Cabeçudo, cara Muito louco, cara Tem capachos Que é aqueles tapetinhos Pra você colocar no seu quarto De gamers Tem almofadas Placa pra você colocar Na sua parede Cara, é muito louco Eu sou alucinado Pelos pop Aquele bonequinho Cabeçudo É muito louco, mano Tem um do Capitão América Muito top Um do Homem-Aranha Cara, tem do Batman Mano, é muita loucura Muita doideira Cara, muito top Realmente Eu recomendo aí Já clica agora No primeiro link Da descrição Pra você ver E a novidade muito top É que os inscritos Do canal Bruno Clash Terão 5% de desconto Na compra, rapaziada Além de comprar produto No Brasil Com segurança Entrega rápida E que tenha itens Do Clash of Clans Você ainda vai ter Um desconto Por ser do canal Bruno Clash Colocando lá No campo de cupom A palavra Bruno Clash Tudo junto Você já vai Clicar lá E já vai adicionar Já vai tirar 5% do valor total Da sua compra Rapaziada Então é isso daí Espero que vocês Visitem o site E curtam bastante Agora vamos descobrir O que ele mandou Pra mim, irmão Vamos lá Vamos ver o que o Thomas Mandou pra mim Que eu quero só ver E mostrar pra vocês Beleza? Então é isso daí Vamos abrir Então vamos lá Rapaziada Vamos ver agora O que o Thomas Me mandou Vou começar a abrir Agora Tirei aqui O destinatário Pra rapaziada Não começar a mandar Um monte de coisa Eu vou abrir Eu vou abrir uma caixa postal Depois pra galera Que quiser mandar desenho Quiser mandar alguma coisa Pra mim Fica mais fácil Então é isso daí Logo mais tem novidades Com caixa postal Pra vocês mandarem O que vocês acharem Que deve mandar Pra mim Só não vai mandar bomba Mas o resto Mas o resto aí Tá de buenas Vamos ver aqui Tô abrindo Ainda tô acostumando Com essa história De abrir caixa Isso é louco Olha lá Tô meio perdidão Vamos ver Vamos ver aqui O que vai rolar Abrir aqui Consegui abrir Vamos lá Vamos ver aqui O que vai ter aqui dentro O que será que vai ter aqui dentro O que será que o Thomas Mandou pra mim aí Aqui pra casa Pra eu mostrar pra vocês No canal Bruno Clash Como um exemplo aí Eita porra Veio uma caixa Veio uma caixa Com um monte de coisas Vamos lá Eu vou abrindo aqui E vou mostrar pra vocês O que chegou pra mim Eu vou tirando um por um E aí eu mostro pra vocês O que chegou Beleza Então é isso daí Vamos lá Primeira coisa Ó tem bastante coisa mano Primeira coisa Eita tô tirando aqui Nem sei como tiro Nossa mano Vamos tirar aqui Olha o que eu recebi mano Um boné do Mario mano Olha Olha que louco Nossa eu tô mexendo com a câmera Tô nem aí né Um bonézão do Mario mano Sempre quis ter um boné Desse daqui do Mario Olha que top mano Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha isso daqui mano Bonézão do Mario mano Boné do Mario Pra vocês darem uma olhada Olha que louco mano Top né mano Vou colocar aqui na cabeça Pra vocês darem uma olhada Vamos lá Vamos ver Vamos ver como vai ficar Você é louco irmão Vou ficar com ele agora Agora vou ficar com ele até o final É isso aí Vamos lá Vou ficar com ele até o final Vamos ver mais o que ele mandou Olha que top mano Muito feliz mano Eu vou levar isso aqui na BGS Quem me encontra lá Com o chapéuzinho do Mario Já vai tá ligado Que eu ganhei Da Geekster Caraca Tomas Você é top moleque Você é top demais mano Eu quero ver todo mundo comprando Esse bonézinho aqui ó Muito louco Tem lá pra vender Vocês podem comprar lá também Pra ficar igual eu mano Vamos ver Ó Veio o cartãozinho aqui Da Geekster O adesivo da Geekster Aê Aí sim hein Cartãozinho Da Geekster É isso aí ó Show de bola Bacana Então é isso aí Novo parceiro do canal Bruno Clash Vamos ver o que mais ele me trouxe mano Vamos ver o que ele me deu Nossa moleque Nossa moleque Já vi que tem um negócio muito top aqui dentro Olha isso daqui mano Pera aí Pera aí que eu tô tirando aqui mano Fica aí Fica aí Não sai não Vamos lá Vamos lá Aê Nossa mano Olha que top Que que vocês acham Breaking Bad mano Olha que louco mano Top demais moleque Olha isso aqui Uma canecona Qualidade mano E ó O que eu falei pra vocês é verdade Ele vai fazer canecas de Clash of Clans também pra vocês Muito bacana Vocês vão curtir também Olha que top Breaking Bad mano Vixe Cê é louco Isso aqui vai ficar aqui comigo ó Cê é louco Não sei nem Pelo amor de Deus Não sei nem o que falar viu mano Vamos lá Vamos ver mais o que tem aqui O que mais que ele mandou aqui mano Eita já Nossa moleque Nossa moleque Vamos ver o que ele mandou aqui Deixa eu abrir aqui pra vocês Nossa mano Isso é louco Isso é louco Só porque eu falei Olha essa almofada do Capitão América Irmão Olha essa almofada do Capitão América Mano Top demais Caraca Que louco Moleque Olha que top mano Capitão América Quadrinhas mano Muito louco Qualidade Marvel mano Muito top mano Muito top mesmo É isso aí moleque Caraca mano Valeu mano Essa Geekster É top irmão Almofadinha muito louca Do Capitão América Vamos ver se tem mais coisas aqui Nossa mano Eu falei pra ele que eu era fã do Capitão América mano Olha o que ele me mandou Olha o que ele me mandou Nossa Taquei longe o negócio Olha o que ele me mandou irmão Eu falei pra ele que eu gostava de pop Falei pra vocês agora a pouco né Que eu gostava de pop Cabeçudinho Olha esse Capitão América irmãozinho Marvel Capitão América Muito louco Olha Escudinho Qualidade né irmão Qualidade né mano Olha isso aqui Que top mano Deixa eu ver aqui atrás Pra ver o que tem Ah tem a coleção ó Homem Aranha Homem de Ferro Wolverine Capitão América Red Skull Tem o Hulk E tem o Homem de Pedra Mano Que top irmão Então é isso daí Olha que louco mano Que top Capitão América Cabeçudinho Vai tá aqui também no meu setup Muito bacana Então é isso daí rapaziada Espero que tenham curtido aí Espero que vocês visitem lá A loja Da Geekster O site aí O link tá na primeira linha Da descrição Visita lá Pega o seu também mano Cara tá muito top Ainda você vai ganhar um desconto mano Que bacana E mais uma vez Muito obrigado aí O pessoal da Geekster Ao Thomas Tamo junto irmão E é isso aí 5% de desconto pra vocês Utilizando o código Bruno Clash É isso aí irmão Muito obrigado Valeu Pessoal 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 e uma dica rápida Pop como esse do Capitão América Clica no link Clica no link Curta a página da Geekster E participa da promoção Então é isso daí irmão É nóis Fui Tchau 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 Tchau